Galera do canal, tô aqui por causa do meu pai Galera, tô ausente de vídeo, porque eu tô falando muito pro meu pai Tá, agora eu vou jantar Galera, vou te ver o meu sim, tá sim, postado, dele em vlog Não tenho saído, tô passando muito mal Diário é ele, é foda Vou mostrar os dois, gatinha véi, gatinha A galera do canal, dá um oizinho aqui ó, ó que minha sobrinha Gatinha ó, de gatinha, gatinha aqui também, gatinha brusa E já não jogar, deu um joguinho novo, abre-te, exatamente, oito e sete Gatinha, garacinha Gatinha ai joga em tchaa ai essa me atrapalha vou atrapalhar oh o ela joga pra cara ai ta quase lá é ta quase lá ta indo ta indo ta indo haa erenéi eu ouvi que você joga em ta jogando muito em eu tenho outro tchaaa eu estou com a minha outra fase em outra fase é bota outro nível pra nós eu tenho outro nível eu preciso que E até o final deste, dois e pé do outro. Fechou! Tchá! Daqui dá pra ver o Patrick direitinho. Como é que ele faz com ele, neném? Com o Rádio Morro, cara! Que gracinha, velho! Olha como é que ela vive! Pequena! O que você tá fazendo? Ele mora! Ele mora, neném! Hello darkness, my love! Ah, vai eu tinha! Aí! Essa mulher trabalhou já! Ah, tem que poder não! EXATAMENTE! 7h22! Tô correndo atrás da eu! E tô conversando com ela assim! Por que tem que conversar! Não posso mandar não! Cê tá ligado! E, bicho! Caiu! Tê que conversar mesmo! Tchá! 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 Quero ver! Gê ganhou! Tchá! Tchá! Tá porquinha! Tô quer dizer que você tá olhando a mágica aí! Tchá! 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 oi 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 eu estou aqui oi 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 O que é esse gatinho? Tô vazeando Tá caindo ai E agora? E agora? E agora? Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Tá fazendo? que doidinha que doidinha oque que você arrumou ai oque que você arrumou que doidinha to te entendendo não oque que você tenta fazer ai to te entendendo não oque que você tenta fazer ai pequeno ah hehe ох aaa to atravessirado oque que você ta fazendo com ninguém eu te faço morrer oque que você farei Ah, mordeu! Ela mordeu um braço! Ela virou zumbi! Olha aqui! Perdi meu braço! E você é o quê? Uma zumbi? Perdi meu braço! Ela mordeu! Não! Ela virou zumbi! Mas mata zumbi, mata! Mata zumbi! Não é assim que mata zumbi não! Não é assim que mata zumbi não, né? Hello darkness, ma... Eu vou te pegar! Você vai ver! Só pequenininho! Saia de mulher! 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 Steini! Saia de mulher! Saia de mulher! Só me dá! E aí, acabe? Toma zumbi! Toma! 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 Zumbizinha! Oxi! Que isso? Tô com medo! Tchau! O que você acha fazer zumbi? Você é uma pira? Você é uma pira? Sim! Então eu vou filmar o vídeo pra mostrar o ti, pode? Eu tenho uma... Eu tô com a subida! Eu tenho que essa pira de vídeo! Tá consertando? Tá consertando! Tá consertando! Quer ele pro CMA? Eu não vou usar ele não! Usar o frutão! É incestável! Ô mãe! Ouviu, né? Tá consertando! Tá consertando! Tá consertando! Tá consertando! Tá consertando! Tá consertando! Minha vez! Você gosta desse joguinho, hein? Não! Você joga com alguém? O que? O que? O que? Você sabe quem faz isso? Hum! O Diego da Era de Gênesis! O Leão lá! Cadê o Tiago? O Tiago tá te tomando! É! É! Esse negócio no vento pra ele, eu falo noventa metros! Não! Não! Ó! Vem com mais oitês lá! Vão ver! Lá! Você não vai crescer muito! Vem! Vem, papai! Vem, papai! Qual joguinho que você assistiu dele, que você falou? É Super Mario. Super Mario? É o Mario. Ele acertou aquele ventilador preto lá. Uau, falou uma delícia, rapaz. Eu vi que te estragaram aquele ventilador mesmo. O Tufon, o Tufon acha que... Não, o Tufon tá funcionando, cara. Tá na sala. Aparece que esses dois troços humanos já estão emergidos. Eu já tô ligado.